Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada amanhã, terça-feira, lembrando a vocês que vai ser lançado a skin do Miles junto com o Spider-Man 2099, beleza? Eu sei que muita gente ainda tá afim de comprar aí os personagens, então fique ligado na loja, vão estar chegando amanhã E se você quiser comprar, vamos dando uma força aqui pro canal também Eu ia ficar muito feliz mesmo se você utilizar essa tag Vagabito Não deixe de apoiar algum criador aí na compra, certo? Se você quiser apoiar aqui o canal, agradecer muito aí de coração, vocês não sabem quanto que ajuda isso Mas enfim, o principal assunto aqui do vídeo é com relação ao pacote gratuito que foi liberado recentemente para todas as plataformas Chamado Círculos Congelantes, que pra você pegar os itens, skin no caso, você tem que upar 50 níveis de conta Então muita gente desde quando o pacote chegou, começou a me pedir dicas pra upar mais rápido, questão de mapas, lucrativo que dá bastante XP E é exatamente isso que eu vou mostrar pra vocês Separei dois mapas muito bons pra vocês pegarem bastante XP e conseguirem, é claro, mais rapidamente os itens na sua conta, beleza? Já entro no jogo e mostro aí pra vocês Então, mano, já estou aqui no jogo e o mapa que eu quero mostrar agora pra vocês tem esse código aqui, ó 407785991691, né? Você coloca o código aqui certinho, né? Dá um entra que vai carregar esse mapa aqui, beleza? É só você jogar nele, né? Coloca partida privada e quando entrar eu já volto aqui com vocês Bom, entrando aqui no mapa, né? É só você clicar pra começar o jogo, tá? Lembrando, como eu falei antes, coloque aí em partida privada Ok, começando aqui o jogo, o que vocês vão fazer? Vocês estão vendo esse banner aqui na nossa frente? Vocês vão ficar em linha reta, ó, bem aqui nessa linha do meio E passa reto do banner, tá? Só você passar reto E aqui, ó, vai ter essa estátua, beleza? Como eu falei, tenta ficar na linha, né? Porque agora, ó, tem essa estátua, tá escrito pra você fazer um gesto Você faz qualquer gesto que você tem que vai aparecer esse elevador, tá? Se não aparecer, você tenta de novo, né? Ficando na linha, como eu disse, que ele vai aparecer Você entra aqui no elevador e você clica no botão aqui, né? Para descer, beleza? Né? Inclusive, muito da hora esse elevador aqui Já ganhei 8 de XP ali, como deu pra ver, né? Então, já upei pelo menos uns 50 níveis com esse XP extraordinário E aqui vai ter esse personagem misterioso, né? Vocês vão interagir com ele novamente, certo? E vocês vão cair nesta sala E agora vocês vão esperar 10 minutos, né? Todo glitch, assim, de XP, né? Todo mapa de XP requer que você espera um pouco, assim Porque você ganha muito mais XP no final das contas, tá ligado? Então, espera esses 10 minutos Que aqui, né? Vai ter um código, né? Com números Que eu já vou mostrar pra vocês Enfim, né? Quando acabar aqui o tempo, eu já volto Enfim, manos, terminou aqui os 10 minutos O que vocês vão fazer? Basicamente, colocar o código, tá? Nesse primeiro número aqui, vocês vão colocar 4, beleza? Número 4 Aqui vocês colocam o número 6 6 é meio travadinho, mas é assim mesmo E aqui vocês colocam o número 4 de novo, ok? Se vocês errarem o número, passar aqui e colocar 5 Vocês confirmem o código que ele vai voltar pro 0, né? Voltar pro 1, vocês coloquem de novo Aí aqui vocês dão o confirma Que pronto, ó 4, 6, 4 desbloqueou essa parede aqui, ó Dos botões EFK Vocês podem ver que eu já tô ganhando XP E agora vocês vão vir aqui, ó E ficar clicando em todos os botões Olhem quanto XP eu já tô ganhando Já tô aí com quase 30 mil 30 mil agora Vocês vão ver aqui, ó Vão clicar em tudo, beleza? Que só nessa primeira sessão aqui de botão Vou dizer assim Eu já ganhei basicamente 50 mil, né? 50 mil Aí vocês vão vir aqui nesse botão maior agora E vocês vão clicar E vocês vão esperar agora 3 minutos E assim vocês podem repetir o processo, tá ligado? Quando terminar aqui o tempo de 3 minutos Vai liberar aqui mais botões Vocês conseguem mais XP ainda, né? Eu já volto aqui com vocês Ó, tá terminando aqui o tempo, ó 3, 2, 1 Depois dos 3 minutos vai liberar novamente Aqui a parede dos botões E vocês vão vir aqui, ó E vão clicar E olha só, meu XP se multiplicando Cada vez mais Já tô chegando em quase 100 mil já Ó, chegando já 100 mil de XP 100 mil E vocês podem ficar repetindo esse processo Por isso que esse mapa é tão bom, tá ligado? Vocês vão ter que esperar os 10 minutos Depois que tá esperando 3 minutinhos aqui Pra ficar pegando em média aí 50 mil de XP, né? Se for a sua primeira vez ali no mapa Você consegue mais ainda, tá ligado, rapaziada? Então, né, aqui eu só esperar 3 minutos Faz de novo E assim por diante, né? Você pode fazer quantas vezes você quiser, né? Claro que quanto mais você faz Chega uma hora que vai ganhando um pouquinho menos Aí você pode dar uma parada, tá ligado? Mas enfim, é um mapa muito bom, né? Vale a pena você fazer, né? Pra chegar mais rápido aí Eu passo 50 níveis E pegar a skin gratuita aí do pacote Que muita gente tá querendo E outro mapa também muito bom Que eu separei aqui Tem esse código aqui, ó 361157771184 Versão 10, tá? É muito importante vocês colocarem esse V10 aqui no final Dando um Enter Então vai carregar esse mapa aqui É só vocês entrarem nele Lembrando, colocar de partida privada, ok? Começando então a partida Vocês vão vir aqui primeiro Nesse portal do lado direito, ok? Entrando aqui Vocês vão pegar o Grappler Que fica mais fácil, né? Se solucomover e tudo mais Pegando o Grappler Vocês vão ir até o lado esquerdo Onde tem o carro lá e tudo mais, né? O carrinho de Golf, ok? Aqui vocês vão ver Que vai ter essa parada aqui de velocidade Esse pad de velocidade Vocês vão construir duas escadas na frente dele Mas não aqui em cima Na frente, tá? Aqui, exatamente aqui Uma, duas escadas E aqui em cima vai ter um botão de XP Vocês interagem com esse botão Que vocês vão voltar aqui na sala principal, né? Vocês podem ver que eu já tô ganhando um pouquinho de XP Agora, vocês vão entrar no segundo portal Entrando aqui Vocês vão até lá no canto esquerdo em cima Certo? Que vai ter a cabine telefônica Tô indo até lá Vai com o Grappler, né? Como eu falei E vocês vão precisar dele também no final Aqui, o que vocês vão fazer? Construir um conezinho bem aqui em cima E agora Vão construir cinco rampas, tá? Uma Duas Três Quatro Cinco rampas E aqui vocês vão construir um chão Dois chão Três chão Quatro chão Cinco chão também, tá? Cinco rampas e cinco chão Que aqui, ó Vai ter o botão, né? Pra você interagir novamente Interagindo Como dá pra ver Meu XP já aumentou E agora Eu caí aqui numa outra sala Que tem um Jonesy Com esse veículo O que vocês vão fazer? Vou entrar no veículo Agora vamos vir com ele Até aqui no final Onde tem esse depósito aqui Quebrado com os zumbis Vamos vir aqui Pega o Grappler Eu falei que eu ia usar ele Sobe aqui em cima Agora vamos subir aqui a escada Vim aqui reto E exatamente aqui, ó Vai ter ali no canto Essa paradinha Você pula aqui E aqui vai ter outro botão Bem aqui no portão, ó XP secreto Você interage com ele Novamente Como dá pra ver Tô ganhando mais XP Muito mais XP Agora Já cheguei quase em cem mil Tá ligado, ó Já cheguei quase em cem mil Em questão de tipo Um, dois minutos Lembrando que esse mapa aqui Também é muito bom Você esperar lá no início Uns dez minutinhos Certo? Sempre quando você for fazer Essas paradas de XP em mapa É bom você dar aquele timing de espera Tipo o que eu mostrei antes O próprio mapa, né Tinha pra você esperar Porque realmente Sempre vai dobrando Triplicando o seu XP Então se você esperar Uns dez minutos no início Você consegue até mais do que isso Tá ligado? Mas esse aqui não parou por aqui não, tá? Tem ainda uma última etapa O que que vocês vão fazer? Vão vir aqui novamente No portal da esquerda Agora vão virar aqui, ó Tudo pra trás Vai ter essa caixa de vidro Vocês vão até ela Vão subir em cima dela Ok? Subindo aqui Vocês constroem Dois cones Exatamente aqui no cantinho E bem aqui, manos O que que vocês vão fazer? Construir dez rampas Agora aqui nesse segundo cone Dez rampas pra cima Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez E aqui em cima Constrói um chãozinho E aqui, ó Vai ter o outro botão, né O último aqui Pra você estar interagindo Que você consegue, né Um pouquinho mais de XP também Beleza, rapaziada? Então tá aí, né Dois mapas que você consegue bastante XP O outro, como eu disse É pra quem tem mais tempo ali e tudo mais Pra ficar e ficar Você consegue, né Tipo praticamente infinito ali Clicando nos botões Esse aqui, ó Pra você conseguir um pouquinho mais rápido Mas depois, como dá pra ver Meio que ele já para por aqui, tá ligado? Mesmo assim Uma técnica muito boa Né Pra vocês estarem opando aí rapidinho Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou, manos De alguma forma te ajudou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande, né Pros seus amigos Que tão querendo pegar XP rápido E pra pegar os itens, né Aí de graça na conta Com certeza os mapas Aí podem ajudar bastante Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui Fui